Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Universidade Católica de Brasília. Ficamos felizes por você ter escolhido a Católica EAD para fazer a sua pós-graduação uma oportunidade de você aperfeiçoar os seus conhecimentos e se tornar um profissional cada vez mais qualificado dentro da sua área de atuação. Meu nome é Rodolfo Fortes, estou à frente dos cursos de pós-graduação da Universidade Católica de Brasília. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a modalidade de ensino à distância e esclarecer algumas questões acerca da pós-graduação na modalidade à distância. Então é importante que se entenda que quando você opta por fazer um curso à distância existem alguns princípios básicos que precisam ser observados para que você possa acompanhar esse curso. Ao contrário do curso presencial, o curso à distância exige uma maior autonomia do aluno que ele possa gerenciar o seu tempo, se organizar em relação aos estudos. O professor está aí para mediar e te auxiliar no processo de aprendizagem. Mas o aluno é o principal ator dentro de um processo de aprendizagem à distância. Então, o primeiro característico de um princípio de uma educação à distância é o foco na aprendizagem. Ou seja, o aluno está no centro desse processo formativo e ele tem um papel ativo para que ele possa usufruir ao máximo desse processo de aprendizagem. A educação à distância, ela foca nos processos interativos. Então, o aluno que interage com o conhecimento, que interage com o professor, que interage com outros alunos. Então, quanto mais você interage nesse processo, mais a possibilidade de você ter uma aprendizagem efetiva. Então, participe dos fóruns, leia o material, questione seu professor, troque ideias com seus colegas, navegue por outros links e outras áreas do conhecimento que possam enriquecer sua aprendizagem. E que você possa também construir a sua autonomia. A questão da autonomia, ela é imprescindível. Você tem que ter um horário semanal de estudos, todos os dias tem a possibilidade de acessar esses materiais, estar atento ao cronograma previsto para o curso, uma vez que ele se desenvolve em um bimestre, para que você não perca os prazos e consiga acompanhar as atividades previstas conforme o cronograma. Se você já teve a oportunidade de fazer um curso à distância, você já está um pouco familiarizado com a plataforma à distância. Se você ainda nunca fez um curso à distância, é importante que você se aproprie. Observe que quando você acessa ead.catolica.edu.br, nosso portal, você tem no portal de estudantes dois ambientes que você pode acessar. Um é a parte da secretaria virtual, ou seja, onde você pode ver as questões administrativas, suas notas, seus resultados, questões financeiras, estão todas na secretaria virtual. E o outro é o ambiente de aprendizagem, que nós chamamos de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, esses dois ambientes estão disponíveis no portal da Católica EAD. Lembre-se que, para assistir a aulas, você vai acessar a sala de aula virtual, Ambiente Virtual de Aprendizagem. E as questões mais administrativas, você acerta a secretaria virtual. Nesse ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos de plataforma Moodle, que é a plataforma que nós adotamos, você vai fazer o seu login com sua senha. Você, naturalmente, que já está com esse curso andamento, já conseguiu se conectar a essa plataforma, já está navegando. Todas as questões que dizem respeito à tecnologia, por mais que a gente explique para vocês, o aluno, de fato, ele só se apropria desse conhecimento, vivenciando, manuseando, explorando. Existem o que nós chamamos de tutoriais. Que são atividades que são programadas, previstas, que te dão um passo a passo. Então, é importante que você, diante de qualquer dúvida, você acesse esses tutoriais. Quando você acessa a plataforma, lá embaixo você vai observar que existem alguns tutoriais. Tutorial de acesso, informações sobre o Moodle. Então, é importante que você acesse esses tutoriais para você ter cada vez mais informação e possa tirar todas as suas dúvidas sobre como fazer o uso dessa plataforma. Quando você acessa as disciplinas, você vai clicar lá no nome da disciplina. Então, vocês entram no que a gente chama de unidade de aprendizagens, o EAS. Então, essas unidades, aqui você encontra o conteúdo da sua disciplina. Então, você tem aula 1, aula 2. Então, estabeleça um cronograma, acesse os conteúdos das aulas e vá lendo e fazendo as atividades que são propostas pelas professores que acompanham a disciplina. Nós temos, dentro desse processo à distância, várias ferramentas de comunicação. Então, você pode se comunicar com seus professores ou com a coordenação por meio de e-mail. Você tem um espaço de avisos, em que professores e coordenação colocam avisos no que diz respeito ao curso, como um todo, ou após a graduação. Você tem os fóruns de discussão. Esses fóruns, eles podem ser fóruns permanentes de dúvidas, fóruns avaliativos ou fóruns de apresentação. Então, são uma forma de você interagir com seus colegas e com seus professores. Existe um chat também, que é outra ferramenta de interação em que você pode acessar esse chat. Ele fica na parte superior do Moodle. E lá você pode se comunicar diretamente com seus colegas ou com seus professores. E nós também temos um ponto de encontro. É importante que você acesse o ponto de encontro. Você lá tem o manual do seu curso e você tem várias informações gerais sobre o curso. E você também tem um link que você pode falar com o coordenador. E você também tem todos os telefones de contato, os e-mails das pessoas com que você pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o curso. Falando especificamente sobre a avaliação, é importante que você compreenda que o período é bimestral e nós temos duas atividades de natureza avaliativa por bimestre. Um são os fóruns de discussão, são fóruns avaliativos, que os professores abrem de um a dois fóruns avaliativos. E existe a sistematização de aprendizagem, que é uma atividade que o professor vai orientar para que você, ao término do semestre, faça essa sistematização. E cada professor vai detalhar no seu plano de ensino como é a composição do resultado da disciplina que você está estudando. Então, bimestralmente, basicamente, você vai ser avaliado pelos fóruns e pelas atividades de sistematização. Já quando você concluir todas as disciplinas, você vai fazer um trabalho de conclusão de curso em que você vai apresentar para uma banca esse trabalho de conclusão de curso e após esse trabalho de conclusão de curso, que geralmente é um artigo ou um projeto, dependendo da natureza do curso que você está fazendo, e posteriormente, após a apresentação dessa banca, você vai fazer uma prova final. Você vai agendar essa prova e vai no polo que você, mais próximo de onde você reside, você vai agendar para vir fazer essa prova aqui no polo de sua escolha. A nota mínima para aprovação em todas as disciplinas e no curso como um todo é 7. Nós temos, ao longo do curso, apenas três encontros presenciais. O primeiro encontro presencial, que é o encontro de abertura, que nós estamos fazendo por meio desse vídeo, em função da conjuntura do país, com as manifestações que fizeram com que nós cancelássemos o nosso encontro. Então, esse encontro está sendo feito por meio desse vídeo. E o segundo encontro é a banca de TCC, e o terceiro encontro aprova com a avaliação final do curso. O modelo da avaliação do curso é bimestral. A cada bimestral, você pode ser matriculado em uma, duas ou três unidades de estudos, de estudos autônomos, as OEAs, de acordo com a matriz do seu curso, que está disponível lá no site. Em caso de reprovação de alguma disciplina, é importante que você envie um e-mail para o eadatende.ucb.br para que você possa refazer essa disciplina. E existe, naturalmente, um custo. Você vai ser cobrado para fazer essa disciplina novamente. É importante que você faça a solicitação dentro do período para que você possa, no início do bimestre seguinte, já estar matriculada nessa disciplina. Até porque essa oferta também é importante que a gente verifique se a disciplina que você reprovou e quer fazer novamente vai ser ofertada no bimestre seguinte. O curso está organizado em cinco bimestres. Você que está ingressando agora, é importante que você entenda os bimestres da forma com que estão estruturados. No caso aqui, você que está ingressando agora, você vai ter mais um bimestre para a conclusão desse curso. O calendário está disponível no nosso site, em adcatolica.edu.br. É importante que nós possamos observar também a questão da na etiqueta, que são os comportamentos numa unidade de aprendizagem à distância. Evite escrever com letras maiúsculas. Quando você escreve com letra maiúscula, você está dando ênfase, passa a ideia para quem está do outro lado, que você está, de certa forma, gritando com aquela pessoa e às vezes a leitura também fica muito cansativa. Evite, nesse ambiente de aprendizagem, enviar mensagens chatas que não têm respeito com o processo de aprendizagem. Propagandas, correntes, mensagens, campanhas políticas. Isso é muito desagradável quando você mistura essas questões no ambiente de aprendizagem. Evite fugir do assunto, sobretudo nos fóruns. Evite tópicos muito chamativos. Procure relacionar o texto. Lembre que é um ambiente acadêmico. Nada de estar colocando coisas coloridas, chamativas, enfeites e assim por diante. E evite também discussões negativas e ofensas. A descortância, a diversidade de pensamento, ela é muito bem-vinda na universidade e ela é enriquecedora. E a gente precisa lidar com essa diversidade, essas diferenças de opiniões, sem ofensas, sem discussões negativas. E sempre que você fizer uma postagem e você fizer uma referência ou citar alguma informação que não é de sua autoria, cite a fonte. Evite plágio, não somente no seu trabalho final, nas suas sistematizações. Se for identificado o plágio, uma vez que a gente tem farejador de plágio, você, logicamente, seu trabalho será invalidado. Você vai receber zero se você tiver um trabalho que for detectado o plágio. Então é importante que você cite a fonte de forma adequada de onde você tirou essa referência. Para encerrar, eu vou deixar aqui os contatos da Católica EAD. Faça uso desses contatos para entrar em contato conosco, pelo meio do EAD atende arroba o cb.br para fazer suas demandas e solicitações. Você pode ligar diretamente na coordenação para falar com o coordenador ou com a Maiara, que é assistente da coordenação. E nós temos também o pessoal do suporte técnico. Caso você esteja tendo alguma dúvida para acessar a plataforma, eles podem te dar um suporte técnico por meio do telefone ou por meio do e-mail. Mais uma vez, eu agradeço a vocês terem escolhido a Universidade Católica de Brasília e nós estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.